Oi, é dia de cavalgada e o pessoal chegando, ó É minha charrete E os cavaleiros vão chegando, vão chegando, vão chegando daqui a pouco vai ter a saída Aqui é na comunidade de Coruja Hoje é a cavalgada do dia dos pais Ó, minha galera tá aí, ó Minha galera tá aí O vaqueiro é bom O vaqueiro é bom, não deixou o cavalo tomando ele não, hein Rapaz O cara tem que ser bom, o cara tem que ser bom, ó Uma casinha de taipa ali, ó Não sei se o vento tá atrapalhando um pouco, mas assim mesmo Aqui é o campo do Coruja A galera tá chegando, ali a galera tá chegando A galera aí, ó Chegando pra cavalgada Hoje é a cavalgada Ó, o vento tá seca Bora Vamos mostrar um pouco aqui desse início da cavalgada Mais tarde vai ter festa É isso aí, pessoal O negócio aqui tá bom Ó, mais gente chegando, ó Mais gente chegando O povo aqui gosta de cavalgada Bora ver Bora ver, bora ver Vamos conversar com o povo aqui Bora ver Se o pessoal tá vindo e conversar Beleza? Que cavaleira aí Ei, vi, tá um bom cavalo que festa agora, hein Agora? Agora? Agora o bicho é bonito Tá dormindo em pé Ei, aqui o vamo ali Aqui o vamo ali tá dormindo em pé, ó Ei, Braga Olha lá, ó Olha a Braga, olha lá, ó Tá dormindo em pé? Deu pra dormir mais tarde, falei Olha o vaqueiro aí das cacimba, ó Esse aqui, né? Perto de uma cavalgada Hoje vai em duas Hoje vai em duas Eu tava aqui no grama Daqui a pouco nós vamos no cipó Rapaz, tu gosta de caralgada, hein De um grama pro cipó O negócio é assim mesmo Olha, o pessoal arrumando a montaria, tudo Olha o grupo O grupo das meninas aqui Como é que é o nome do grupo aí mesmo? O nome do menino é Chapéu Virado Chapéu Virado É o lado de mim lá fugindo lá, viu Grava ela Tá tudo preparado já Preparado e querendo Aê Esse pequeno aqui também, é? Eu não, eu tô quieto Vai dançar muito porró hoje Tá chegando pro carro, ó O pessoal tá chegando, tá chegando A movimentação tá grande, ó Tá pro meio-dia, sai Lá para o meio-dia Olha, a marcha daquele bicho tá bonita Cavalgada é assim, hein Cavalgada é assim, hein Lá na frente, tô chegando mais, ó Na igrejinha Vamos fazer um bocado de conteúdo aqui hoje Aproveitar Eu gosto mais desses momentos Que antecedem assim Olha o carro Chegou com o burrão, ó Olha o burrão Bonito Bora fazer mais conteúdos Tchau 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 Tchau